Olá, tudo bem? Oh, Jujubinhas, eu tenho um recado pra vocês. As redes caíram, né? Caíram três redes hoje do mesmo dono, né? É importante lembrar, né? Esse recado é especialmente pra Jujubinhas, que monopólio é uma coisa ruim, e nós que lutamos pela liberdade, defendemos nossa liberdade e a liberdade das Jujubas, porque as Jujubas às vezes defendem, né? Um estado gigante, controle, monopólio, essas coisas, e nós somos contra isso. Inclusive, Jujubinhas, quando os donos quiserem, por qualquer motivo que seja, se muitas redes pertencerem a um dono ou dois, eles derrubam tudo a hora que eles bem quiserem entenderem. E aí, Jujubinha, tu vai fazer o quê? Tu tem rádio dentro de casa, sinal de rádio? Tu sabe o código morse? Tu entende sei lá de quê, de libras, de língua de fumaça? Tu entende, Jujubinha? Não entende? Então, tu fica aí, preocupado, achando que tá... Como é que fala? O rei da cocada preta, né? Sei lá como é que a galera falava, né? Acha que tu tá no topo da montanha, Jujubinha, mas tu tá na palma da mão dos caras, entendeu? Tá na palma da mão dos caras. Os caras desligam, um cara ou dois é dono de praticamente todas as redes. A hora que ele quiser desligar ou receber uma ordem pra desligar, desliga tudo e aí, tu vai fazer o quê? Hum? Vai fazer o quê? Vai ficar sem comunicação, entendeu? É isso. Papo besta, pô, negócio de superestado. Não, ninguém vai ser dono de nada e vai ter tudo e vai ser feliz. Vá nesse papo, vá. É bom se as redes caírem hoje, é bom que caia outros dias. Pra mim, até é bom. Porque talvez desperte um pouco as jujubas da Matrix, né? De entender as jujubas que se negam a aceitar que tem gente má no mundo, tem gente com má intenção no mundo. Tem gente que quando a gente avisa, ó, tão querendo teu couro, tão querendo tua alma. Aí as jujubinhas, não, que papo besta, que paranoia, não existe isso. Não existe não, jujuba. Fizeram encontro, entendeu? Não vou dizer nem quando, nem onde, não vou entrar em detalhes. Entendeu? Tá público, tu sabe, se tu quiser saber. E os caras falaram, não, ó, nós vamos, nós estamos querendo escravizar o globo aqui até x data. Obviamente não usaram a palavra escravizar, né? Mas é uma escravização. E tu fica aí convencido pelos bandidos de que bandidos não existem. Entendeu? Fica aí na tua fantasia, que o pau vai quebrar daqui menos dois anos. Aí tu não acordar agora, tu acorda quando chegarem na tua porta aí. Tchau. Tchau.